Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui pra mais um Rotina do Trader, onde eu mostro aqui meu lugar de operação aqui. Todos os dias aí pra galera, a gente vai passando a nossa rotina. Hoje eu tô aqui no meu home office, mostro pra vocês que a gente tenta trazer você pra um lado positivo do negócio. Então aqui mais um dia positivozinho, na continha tá pessoal, na continha, uma continha que vocês conseguem replicar. Mas todo dia a gente bate um papo aqui. E aí hoje eu me deparei com uma conversinha ali diferente, que eu recebi mais ou menos 200, 300 mensagens de pessoal entrando no EAD. Cara, entrou tanta gente no EAD ontem e hoje, que hoje bugou tudo a sala. A gente é o maior EAD do mercado financeiro do Brasil e hoje bugou a sala. Tá, porque muita gente entrando, acho que voltou, né, fevereiro aí, voltaram das férias e etc e tal, e lotou, lotado. Tava lotado, então o negócio transbordou. Então vocês desculpem às vezes algum transtorninho aí que teve aí, né, mas acontece, pode acontecer, né. Mas daqui a pouco já tá tudo ao normal. Outra coisa, como a gente bate um papo, eu vou parar de fazer os vídeos diários, vou fazer dois, dois dias, três, três dias aí, fazer um sistema um pouco diferente. E eu vou, porque eu vou dar ênfase às mentorias, tá, vou dar ênfase às mentorias, aos treinamentos, ao Rota, tudo, eu vou dar ênfase a tudo isso aí. E aí a gente vai passando aqui os estudos, quando dá, vou fazendo as coisas quando der aqui. Mas, cara, eu recebi uns negócios aqui que eu tenho que trocar uma ideia com vocês. Aí sim tem a ver com mentalidade. O pessoal perguntando pra mim do Primo Rico. Perguntando, e o Primo Rico? Falei, o que que tem o Primo Rico? O pessoal perguntou, cara, que o Primo Rico separou da mulher. Cara, eu nem sabia que o Primo Rico era casado, pra comer de conversa. Não conheço o Primo Rico, não sou amigo do Primo Rico, nunca vi nada do Primo Rico. Eu nunca sequer assisti um vídeo do Primo Rico, pra falar a verdade pra vocês. O único vídeo que eu vi era um meme, quando ele mandou comprar o FHSR, acho que é FH. Ah, era uma do FASAN. Ele mandou o cara comprar topo. Aí depois eu vi um meme dele, que caiu tudo. E eu vi um vídeo também, o cara falando de Jaguar, de comprar carro. Também que eu discordo completamente, tudo que ele faz eu discordo. Então, eu não levo nem em consideração nada que ele fala. Mas aí, cara, apesar de eu achar tudo que ele fala é baboseira, que não vale a pena prestar atenção em tudo que ele fala ali, não vira. Porque tem coisa muito melhor pra se fazer aqui no mercado. E saber que esses caras são tudo, a maioria, né? Ah, cada um faz o que quer, né? Eu sou um cara mais do lado da galera que não tem dinheiro, da galera que quer vir pro mercado e aprender um negocinho ali, pra começar a se dar bem mesmo, pra pagar conta, pra comer. Porque o maior dos relatos que eu tenho aqui, é que a pessoa entra no meu canal, o cara começa a entrar no IAD, começa a estudar com a gente, o cara fala assim, shake, tô comendo melhor. Cara, você não pensa a felicidade de uma pessoa que tá doando seu tempo, que isso aqui não me dá dinheiro. Isso aqui é porcaria pra mim. Aí o cara faz o seguinte, o cara vira e fala que tá comendo melhor. Fala que vai morar de casa, mudar da casa dele, vai sair da bagunça, ele mora num lugar que é tudo cheio de griptaria, de moto acelerando, que ele vai sair e vai morar num lugar legal. Isso, pra mim, é satisfatório. Hoje. Aí o cara me fala do Primo Rico, que o Primo Rico separou da mulher e o que eu pensava sobre isso. Meu, eu quero que ele se lasque, eu não quero nem saber de Primo Rico. Eu não tô nem aí, eu nem sabia que ele era casado. Eu não quero saber de Primo Rico. Eu não quero saber. Se o cara é casado, se o cara é casado com homem, casado com mulher, se o cara... Meu, cada um faz o que quiser da vida. E o cara que pergunta essas coisas, sinceramente, cara, você tá perguntando um negócio aí, você tá querendo cuidar da vida dos outros, meu. Cuida da sua vida, cara. Cuida da sua vida. Deixe cada um ter seus problemas, cara. Ninguém sabe. Os caras vivem o mundo ali da internet aí, mas a vida real dos caras a gente não sabe como é que é. É difícil, tipo, um cara que faz igual eu faço. Eu vou passar um mês fora do Brasil e, cara, eu tô todo dia ali no storyzinho. Cara, não tem... Não tem... Aqui não tem nada. Não tem estúdio, nada. Podia fazer um estúdio top, meter um monte de televisão pra todo lado aqui. Já tem, né, bastante, né? Já tem, inclusive, aqui, ó. Tem mais do que dois computadores. Mas eu podia, né, enfeitar a boneca aqui. Mas vocês não vão ver isso de mim. Porque o que eu quero aqui é só que você, se você quiser, você se solta um pouco pra aprender o quê? Um trabalho online, onde você vai ter que se dedicar um pouco no começo a aprender algumas circunstâncias pra você ganhar dinheiro. Pra você não ficar acreditando nisso aqui, ó. Ah, é vermelhinho. Tá pra baixo da linhazinha. Aqui, ó. É venda. Ah, não. Aqui eu vou comprar. Não precisa acreditar nessa simplicidade toda. E aí você é levado a perder dinheiro. E aí você não conseguir viver disso aqui. Porque isso aqui, cara, requer um pouco de tato. Porque se você tem pouco dinheiro, você não pode fazer isso aqui de qualquer jeito. Senão você vai ter que fazer o que o pessoal ensina por aí. Aí você vai ter que botar uns 100 mil na conta e tentar ganhar dinheiro. Aí você vai perder. Quando você perde seus 50 mil, aí você cai dentro do EAD aqui e vem perguntar pra mim as coisas. Aí você vai lá, eu cheguei. E aí, como é que faz? Mas eu perdi meus 100 mil já. Perdi, vendi meu carro, perdi tudo. Lá que eu comprei a ação lá. Que o veinho lá, o babão lá, falou pra comprar a ação. Que o outro lá, que o ursinho puff, falou pra comprar a ação. Não, ele não falou pra comprar. Detalhe. Os caras não falam pra você comprar a ação. Os caras botam o negócio na tela. Eu vou fazer uma análise, pessoal, mas não compra não. Isso aqui é só uma análise. Aí você vai lá, você é espertão. Porque todo mundo que sabe que você é esperto, né? Aí você, na sua expertise total, você vai lá e entra. Porque você quer tirar vantagem. Meu, muda isso, cara. Muda isso. Saber da vida do primo rico não faz diferença. Saber da vida dos outros não faz diferença. Ficar vivendo de fofoca não faz diferença. Você tem que saber como a sua vida tá. E fazer a tua vida virar. É isso que vai fazer a diferença. Enquanto você estiver pensando no primo rico, ele tá pensando dele, fazendo dele, vendendo os cursinhos dele lá. Vivendo dos negocinhos dele. E você tá fazendo o que, cara? Você não se mexeu. Começa a se mexer. Começa a pensar diferente. Muita gente que tava pensando diferente, em dois anos, tá quase batendo um milhão, cara. Aqui com a gente, todo dia na EAD. Só que pensar diferente é executar. Não é pensar diferente, começar a fazer uma coisa, daí que procura outra coisa, procura um monte de coisa. Aí, cara, você vai ficar perdendo seu tempo. Aí a gente tem o Rota aqui, aberto aqui, ó. E um dia que nem esse aqui, ó. Não tem lado, velho. Mercado sem lado. Os caras fazem grana. Só em cima de estratégia, tá? Só em cima de estratégia. E com os caras na sala. Com os caras que testemunham. Tá? Um monte de gente, testemunha, fazendo junto. Fazendo, protegendo, tendo que entrar de novo. Aquele rolo todo. Ação. A gente tem a atitude de ganhar. Que é o mais difícil que você tem que ter na bolsa. O day trader sem atitude. O day trader que ele tá esperando ver o que o outro tá pensando. Você não vai conseguir vencer. Esquece o outro tá pensando. O outro fala que é ruim, que é bom. Vai por você. Eu só venci nisso aqui. Eu só ganho dinheiro nisso aqui. Porque eu nunca deixei ser afetado por notícia nenhuma. Por conversa nenhuma. Os caras assistem vídeo de Zé Ruela por aí falando de mim. O cara vem pra mim. Os caras tão fazendo propaganda de graça pra mim. Eles são funcionário meu. Esse tipo de vagabundo é funcionário meu. Eu não gasto dinheiro com propaganda, mas eles falam. O cara vem conferir meus vídeos. Entra no EAD e nunca mais sai. Por quê? Porque esses vagabundos são incompetentes. Eles querem ganhar dinheiro em cima de fama dos outros. Eles querem ganhar as coisas em cima da competência dos outros. Eles não são competentes pra nada. Eu posso falar. A gente sabe quem é competente. Inclusive tem uns caras que fizeram vídeo. O cara falou. Você viu o tipo do cara? Eu falei. Cara, eu nem assisto vídeo dessas porcaria, velho. Eu, quando eu tô no YouTube, cara. Eu nem assisto nada desse tipo. Eu assisto bobeira. Eu assisto piada. Eu assisto bobeirinha no YouTube. Vou perder meu tempo assistir esses caras desqualificados, cara. Falando de trade ainda. Um monte de cara desqualificado tendo YouTube falando de trade. Só com um verseiro fiado. Mostra resultado todo dia. Eu tenho cinco anos. Gravado resultado todos os dias. Todos os dias. Você pega meus stories lá. Entra lá. Arroba ShakeTraderPro. Entra no meu Instagram. Procura lá. Rotina 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Tá? Na décima primeira. Três anos gravado stories todos os dias. E salvo. Pra mostrar pra vocês que a gente vive uma vida real. Que é normal isso pra gente. A gente não tá dando uma ostentadinha ali pra alguma coisinha ou outra. Pra enganar trouxa, não. Aqui a gente não engana ninguém. Aqui é ombro a ombro. A gente vai com vocês. Junto com vocês. Pra quê? Pra gente fazer o que eu tô fazendo hoje. Ter a maior sala do Brasil. Onde as pessoas que chegam ali e se desenvolvem. Elas vão crescendo. Crescendo gradativamente. Evoluindo. Evoluindo no pensamento. Evoluindo no trade. Evoluindo na negociação. É isso que eu faço todos os dias. E é isso que eu faço pra vocês. Agora. Me vem perguntar de vida dos outros, cara. Nem de primo rico. Nem de outros caras. Cara. Que não interessa pra mim. E eu acho que pra eles também, cara. Que que muda. É a eles que estão vivendo. É a vida deles. Você vai se importar. É a vida do cara. Mas não sei, cara. O que aconteceu. Não sei. Nem sabia que o cara era casado, velho. É isso que é o problema. Vocês estão cuidando da vida dos outros, cara. Cuida da vida de vocês. Foca em vocês. A dica aí pra vocês. É crescer e evoluir cada vez mais. Pega o material gratuito. Lá na novidades do nosso site. www.cheguetetepro.com.br Eu deixei um webinário gratuito pra vocês. Vou estar botando sempre ali pra vocês assistirem. Estudarem alguma coisinha de graça. Clica lá. Entra lá. Aproveite. Alguns treinamentos estão abertos. Quando a gente fecha demora um ano pra abrir. Tá? Não fique de fora. E vamos pra cima. Todo dia a gente tá dentro do EAD B3. E eu tenho o EAD Forex agora também. Pra você que tá ganhando dinheiro com a gente na sala de manhã. Poder ganhar também à noite. Porque ali é só mesmo pra você entrar e fazer grana. Tá? Ou você que tá trabalhando à noite. Você vai lá no seu celularzinho. Posiciona as coisinhas que tem que posicionar. Sai fora. Todo dia. Trinta dolinha lá no bolso. Com pelo menos 300 dólares, né cara? Não adianta chegar. Botar 10 dólares e achar que você vai ficar rico, não. Tá? É certinho. Tudo gerenciadinho. É bolsa. Não é milagre. Beleza? Tamo junto. Abraço. Segue aí o Rotina do Trader. Vamos pra cima, pessoal. Não perca esses webinários. Vai lá no nosso site. Clica lá. Já vai lá. Assiste. Se tiver disponível aí. Nos horários. A gente faz de manhã à noite. Então, assiste lá que vocês vão gostar. Espero que vocês vão gostando. Vão crescendo. Pega o material gratuito. Faça tudo certinho. Começa certinho. Faça tudo certinho sempre. Valeu, pessoal. Abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.